Amanhã, dia 13, segunda-feira, acontece a tão esperada live da Rigoto. E não é qualquer live, gente. É a live, né, Carol? É a super live de liquidação que a gente tá fazendo. Pra quem lembra da gente, nos anos anteriores, a gente tinha o Loucura Total, né? Como a gente agora tá aqui na 24, eu não quis deixar vocês de fora dessa, então daí eu tô chamando todo mundo pra participar com a gente dessa live de preço único e imperdível. Não, gente, vocês não têm noção. Aliás, eu vou dar uma noção pra vocês, porque eu acho que tá valendo, né, Carol? Lembram desse mantô aqui, maravilhoso, 100% lã, que tem nesta cor, tem no caramelo, tem no preto, tem no marrom, tem essa gola removível aqui, que dá pra tirar. Ele, na liquidação da Rigoto, ele era R$ 7,99. Aliás, ele é. Quanto que ele vai estar na live, Carol? Só espalheirzinhos pra vocês, R$ 4,99. E dá pra fazer, ó, em até três vezes. Não é pra comprar um, gente. Dá pra comprar três! Porque vale muito a pena, né, Carol? E a gente quer dar um aviso pra vocês, que quem tiver interessado, não tiver tempo de assistir a live amanhã e quiser fazer a sua reserva, manda um WhatsApp pra Carol, que ela manda fotos, modelos, tamanhos, e você já pode reservar o seu, né? E a gente garante o preço, mandando mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente consegue enviar pra vocês também. É, então, ó, não fiquem de fora dessa, mas se você quiser ver antes as coisas aqui da Rigoto, ou quiser ver na loja, vem aqui na 24 de outubro, número 1600, muito fácil de achar, e aproveite pra conhecer toda a coleção da Rigoto, que os preços estão imperdíveis! Vale muito a pena, né, Carol? Exatamente! São peças que vocês já sabem a qualidade, vocês acompanham aqui com a gente, e além de tudo, são atemporais, são peças charmosas, elegantes, que vocês vão ter pra sempre no guarda-roupa. Tempo, 100% lã, com uma empresa de tanta credibilidade como a Rigoto, gente, não tem, né? Bobo de quem perder, né? A gente tá ajudando vocês, tá alertando, né? A hora de comprar é agora!